Olá, amigo mecânico, este é o Mecânico Responde, o quadro em que respondemos as dúvidas que chegam até a redação da revista O Mecânico. Nós enviamos as perguntas de vocês para as fabricantes de autopeças, para as montadoras, para os nossos consultores técnicos e estas são algumas das respostas que chegaram para nós. Se você quer enviar a sua dúvida, deixe aqui nos comentários ou mande para redacal.com.br. Se você gostar, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal O Mecânico. Professor Fernando Landufo, mais uma vez conosco, ele que é o nosso consultor técnico e também professor de engenharia da faculdade FMU. Professor, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer atender a revista O Mecânico e auxiliar os guerreiros das oficinas. Primeira dúvida de hoje sobre arrefecimento. Sérgio pergunta, posso usar só o aditivo no arrefecimento ou tem que ter água desmineralizada, professor? Depende. Qual o produto que você comprou? O aditivo concentrado ou o aditivo pronto para uso que já vem diluído? Se você comprou o produto pronto para uso, é só inserir no sistema de arrefecimento. Agora, se você comprou o produto concentrado, sim, você precisa diluí-lo com água desmineralizada na proporção recomendada no manual de serviços do automóvel. Muito importante prestar atenção no produto que você está adquirindo e principalmente as recomendações de fabricante. Próxima dúvida do Alexandro. Pode lavar o sistema de arrefecimento com água corrente? Pois o meu está com a água desmineralizada na cor marrom, professor. Isso significa que esse veículo está trabalhando sem aditivo no sistema de arrefecimento há muito tempo. Sim, é possível fazer a lavagem com água corrente. Só que tem um pequeno detalhe. Esse é o tipo de serviço que deve ser feito por um profissional, por uma série de razões, até mesmo segurança. Então, encaminhe o seu veículo a uma oficina e deixe o guerreiro das oficinas fazer esse trabalho para você. E, por favor, sem dica de internet, sem jeitinho, fazer o serviço como o recomendado. Próxima dúvida, que tem muito a ver com essa dúvida anterior também. O Ricardo pergunta, qual a sua avaliação sobre utilizar filtro de combustível no sistema de arrefecimento de forma temporária para filtrar detritos antes de fazer uma troca completa do líquido de arrefecimento? Estão sendo feitos experimentos em vídeos pela internet, professor? Realmente, eu tenho recebido muitas notícias a respeito dessas experiências que estão sendo feitas. Agora, a grande pergunta é, para que fazer essa filtragem? Se o líquido de arrefecimento já está bem contaminado, é hora de simplesmente substituí-lo. Não há necessidade de se fazer uma filtragem. Além do mais, a inserção de um filtro num sistema de bombeamento como esse pode provocar uma perda de carga no sistema, cuja previsão não foi feita pelo fabricante da bomba. Consequências, diminuição da vazão, diminuição da pressão de trabalho, principalmente após o filtro, o que pode levar até o quê? Uma cavitação do sistema. Então, aí são dois problemas. Você está mexendo na originalidade do veículo de uma maneira que você vai prejudicar o sistema, ou seja, que pode causar um dano que não existia. E um outro detalhe, se aquela sujeira já está no líquido de arrefecimento, dependendo da intensidade, quer dizer que tem outro problema ali também no sistema, não? Corrosão. Essa corrosão precisa ser solucionada. Quem está corroído? Onde está essa corrosão? Porque se já está neste nível, eu tenho que verificar aonde está a peça corroída, porque eu posso estar na iminência de um vazamento. E não vai ser um filtro que vai resolver, né? Não, não vai. É um paliativo que pode, mesmo que temporariamente, provocar alguns efeitos não desejados. Próxima dúvida do BR Oficina Mecânica em Sorocaba. Na oficina do meu amigo, eu ouvi usando água fosfatada para colocar no radiador junto com o aditivo. Nunca tinha visto esse produto. Do que se trata? Ele pode ser usado junto com o aditivo para o radiador? Professor, é um produto novo no mercado? Até hoje, não conheço recomendação para isso. Professor, você conhece recomendação para esse tipo de produto? Não conheço nenhuma recomendação, muito menos o produto. O meu receio é o que esses fosfatos podem fazer junto aos aditivos do líquido de arrefecimento. Será que vão provocar uma reação química? Essa reação química pode prejudicar de alguma forma o sistema de arrefecimento? Sinceramente, eu não sei. Numa pesquisa rápida na internet, você encontra esse produto. Depois que veio essa dúvida, a gente entrou rapidamente na internet, encontrou o produto, porém, nunca vimos menção de fabricantes de veículo acerca disso. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Na dúvida, prefira aquilo que a montadora fala, né professor? Não corra riscos desnecessários. Por isso, se você está com o carro parado aí na sua oficina e precisa de atendimento imediato, conheça o Mecânico Pro. O Mecânico Pro é uma ferramenta que te auxilia com as dúvidas no dia a dia da oficina, com atendimento imediato de técnicos especializados da indústria. Ter um carro aí parado, esperando saber qual torque adequado a encontrar o esquema elétrico, consulte o Mecânico Pro. E por enquanto é só, Amigo Mecânico. Até a próxima!